Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, comigo está tudo bem? E o vídeo de hoje é ensinar vocês a fazer um lacinho 3 em 1. Nós vamos estar usando fita cor amarela. Essa fita é a número 5 e a número 2, verde, para o lacinho de dentro. Vamos estar usando um pedacinho de barbante para o acabamento, tá meninas? Então, bem, vamos estar usando tesoura. Se as pontinhas da tua fita não tiver a ferida, a queimada, você precisa do isqueiro também, tá? E de agulha e linha, eu estou mostrando aqui duas agulhas, tá meninas? Porque eu gosto de trabalhar já com duas agulhas com linha, para quando uma finalizar até outra já, né? Para a gente estar colocando, para não perder tempo. A gente tem que ter sabedoria até para trabalhar com artesanato, meninas, tá certo? Então, fica essa observação para você, viu? E se você, né, quiser prender com alfinete, se você não quiser, assim igual a mim, prenda com esses bicos de pato. Pessoas, tem uns que chamam boca de jacaré, outros bicos de pato, eu vou ficar mesmo com o bico de pato, tá certo, meninas? Mas o que faz sentido é o boca de jacaré, né? Mas eu vou chamar bico de pato. Cola, silicone e lita. Bora lá, primeiramente, meninas, vocês vão fazer isso. Se você não tiver os pedaços ainda tirados, vocês vão se guiar, se você não tiver a régua, certo? Já que estilação é para iniciante, então, muitas meninas não têm a régua. Então, você vai, ó, pegar um palito, né, de picolé e você vai estar se guiando por ele. Você sabe aqui que o comprimento é 11 centímetros, a altura é 5, certo? 5.5 de altura. De comprimento é esse, de altura é esse aqui, meninas. Então, você sabe que é 5.5. Não precisa nem da régua. Se você tiver uma tabuleta já marcadinha, vocês vão, né, é se guiar por ela, tá bom? Aí, agora, vocês pegam, ó, todas as três fitinhas. Dão aquela leve quebradinha no meio, né, para vocês saberem onde é o sentido do meio da fita. Fazendo isso nos três pedaços, você agora vai criar o lacinho de cima do outro. Então, para fazer esse laço, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai costurar só, ó, só essa parte aqui, ó, certo? A outra parte, essa parte aqui, você vai deixar em formato de um anelzinho, você não vai costurar. Depois, vocês vão ver para que é que tá ficando assim. Você vai costurar só essa parte. Eu não te aconselho a colar, meninas, porque quando você for colocar outras, vestir na outra fita, pode descolar. Então, eu estou te aconselhando a costurar mesmo, tá bom? Aí, ó, você dá, ó, assim. E logo que você alinhava, você já vai finalizando. Fez isso aqui. Você pega um pouquinho de cola. Você passa aqui, ó, isso aqui. Corta. Um pedacinho pequeno, não precisa ser grande. Quanto centímetro, irmão? Três centímetros. Você pode cortar os três centímetros e... E finalizar o teu lacinho pequeno. Fazendo isso aqui. Fazendo isso. Você vai vestir, ó. Uma fita dessa. Para vestir, você tem que botar o lado brilhoso. Assim. Fazer isso. Fez isso aqui, meninas. Você vai pegar, ó. Trazer pra cá, tuas pontinhas de fita. Todas três, você vai fazer a mesma coisa. Então, você vai, novamente, dar o nó na linha. Aquele nó bem firme pra não escorregar. Como essa linha, ela não é uma linha comum, é uma linha de sapateira. Então, ela é uma linha forte, certo? Se a gente tiver cuidado, ela rola até os dedos. Você vai juntar os três pedaços assim, ó. Juntou os três pedaços. E vai procurar a marcação do meio. Aí, se você não estiver vendo, você vai, ó. Pegar o palito e você vai fazer isso. Certo? Fez isso aqui com o palito. Se você quiser tá pegando um riscadorzinho de caneta e riscando, fica à vontade, tá? Eu tô fazendo assim. Porque... Eu sei, mas como é pra iniciantes, então, você vai fazer desse jeito que eu estou te falando. Junta. Afasta essa parte pra cá. Junta as três partes. Assim. Você vai, ó. Traz bem pro meio. Essa outra, você vai fazer isso do mesmo jeito com as outras três. Eu vou juntar aqui. Depois eu volto pra me mostrar como é que ficou. Tá certo? Assim, ó. Você juntou os seus pedaços. Ajeitou. Aí você faz o lacinho aqui. Esse lacinho pequeno pra cima. Aí você vai alinhavar bem no meio. Bem no meio. Então, você vai ajeitar. Alinhavar. Pra alinhavar, você faz assim, ó. Vai virar. E vai ver como é que tá aqui atrás, né? Como é que tá aqui. As cortinhas dele. Porque, talvez, a... Na frente tá igual. Mas, atrás tá muito desigual. Aí você vai ajeitando. Pra alinhavar, pra alinhavar é de qualquer jeito. O importante é que esteja alinhavando o teu lacinho. Eu não vou te ensinar a colocar no bico de pato. Então, eu vou te ensinar a fazer. É um mini laço. Meninas. Mas, por este modelo, você pode fazer um qualquer tamanho. Tá bem? Aí vocês vão fazer essa parte aqui do meio. Fez essa parte do meio. Pronto. Aí você só passar a cola. Essa parte aqui, ó. Assim. A gente ficou assim, né? É o lacinho que eu te ensinei a fazer, passo a passo. Espero que vocês tenham gostado. E perguntar pra vocês se vocês gostaram. Deixa o like, compartilha, comente, tá? E muito obrigada pela tua paciência de aprender essas aulas.